É, eu também acho inacreditável o Neymar. Na verdade, cara, eu acho que nem foi ele, cara. Foi alguém do círculo dele que trouxe aquilo ali e não fez o due diligence necessário. Desculpa, cara, isso é impossível. O que você acha do Neymar ter se associado a Blaze? Eu fico imaginando a quantidade de dinheiro envolvida numa operação dela. Eu tenho certeza que são centenas de milhões, porque, cara, o Neymar é um cara muito caro. Não faz sentido isso, cara. É muita grana. Deve ter sido um dinheiro muito difícil de recusar e alguém ali do ciclo deve ter pego uma porcentagem muito grande desse deal pra convencê-lo, porque, assim, cara, o Neymar é uma pessoa do bem, mano. Eu vejo bondade no Neymar. Eu juro pra você que eu vejo bondade no Neymar. E eu já falei aqui milhares de vezes. É até, cara, chega a ser doloroso, porque o Neymar é o mais próximo de ídolo que eu posso ter, que eu tive, tá? Eu sempre falo pras pessoas não idolatrarem outros seres humanos. Você tem que idolatrar Deus. Mas eu sempre coloquei o Neymar num pedestal. Eu sou o homem que eu sou porque, em 2012, eu trabalhava em banco de investimento, eu era CLT, eu tinha uma vida em Nova York e eu escutava Ousadia e Alegria em loop. Que, querendo ou não, é a filosofia que o Neymar tinha naquela época. E eu tomei uma decisão. Eu vou trazer Ousadia e vou trazer Alegria para o mundo. Então, cara, eu vou ser muito hipócrita aqui se eu disser que, cara, o brasileiro que mais me influenciou a fazer o que eu faço e a ser o que eu sou foi, sim, o Neymar. O Neymar é o maior brasileiro da minha geração. E é um cara que, cara, a gente sempre olhou bondade nele. Aconteceu alguma coisa no meio do caminho e eu juro para você, alguém do meio ganhou uma porcentagem muito grande para convencê-lo a fechar com isso daí. Porque, cara, o que você acha? Neymar fechando com a Blaze ou o macaco? Pô, cara, eu, sinceramente, até hoje não entendi isso. Porque o dano possível de imagem que isso poderia causar é... Sei lá, que eu não entendi nada. Eu acho, é que assim, Ronaldinho Gaúcho, eu acho que, cara, gente como o Neymar não sofreria dano de imagem. Lembra que o Ronaldinho Gaúcho promoveu o Pirâmide 18K? Pô, um monte de gente se ferrou. Só que ele saiu ileso. Aí, logo depois que a Pirâmide caiu, ele foi preso no Paraguai. E, cara, saiu ileso. O que foi mesmo que ele foi preso no Paraguai, cara? Passaporte falso. Eu acredito que essas pessoas que venceram no passado no futebol, elas estão a um degrau abaixo de Deus. Porque, mano, impressionante. Não vai acontecer nada. Vai ser apagada a memória das pessoas. Cara, sinceramente, eu espero que sim. Eu gosto muito do cara, mas... Eu confesso que... Eu acho que foi esse. Eu acho que foi esse o risco do compliance lá, do pessoal do Neymar. Porque eles viram, olha só, se isso aqui dá merda, a gente tem como sair pela tangente igual o Ronaldinho Gaúcho saiu. Então, certeza que tem um compliance, um departamento de risco ali. Mas, assim, cara, o Neymar não precisa desse dinheiro. Ele não, cara... E aí, não sei se você lembra do caso Luva de Pedreiro, que depois a gente fala do Luva de Pedreiro, que é um negócio interessante de falar. Mas, assim, rapaziada, o Neymar não precisa, nem que fosse 50, 100 milhões, ele não precisa desse dinheiro da Blaze. Tá? E eu acho que foi um time muito ruim, o Macaco. Por quê? Porque foi logo depois da Copa do Mundo, aí veio o lesão. Cara, tipo... Não foi uma vitória muito bonita, né? Mas, assim, rapaziada, eu realmente acredito que tem macaco grande aí na Blaze, tá? Por quê? Porque, cara, esse bagulho tá rolando aí no Brasil há uns dois anos e não veio CPI, não veio investigação e nada. E outra coisa, eu realmente acredito que a Blaze está por trás da queda do meu canal Rayan Santos no YouTube. existe um mandado da Suprema Corte Brasileira, STF, que bloqueia o meu canal, meu canal no território brasileiro. Aí umas pessoas falam que foi porque eu apoiei Bolsonaro, não sei o quê. É... Mas se você pegar o quebra-cabeça e o que aconteceu antes de eu ter sido censurado no Brasil, é muito estranho, entendeu? Mas, assim, macaco, Neymar aceitando dinheiro da Blaze, você acha que, tipo, não precisava também? Cara, eu tô vendo aqui, ele ganha 100 milhões de dólares por ano. Uhum. Vamos supor que tenha sido 100 milhões mesmo da Blaze. Uhum. Cara, não faz sentido. O Whindersson Nunes deixou claro num programa lá que ele não aceitou. É, mas o Whindersson Nunes seis meses depois aceitou o PixBat, que é do... Cara, juro pra vocês, cara, essas casas de apostas todas devem ser do mesmo dono. Porque os joguinhos são os mesmos. O foguete, o aviãozinho... Cara, o Whindersson aceitou o patrocínio da PixBat, fez anúncio ali, então, tipo, eu só acho que ele quis lacrar, ele recusou o dinheiro da Blaze lá e falou no podcast, mas, mano, logo depois ele virou as costas e aceitou o dinheiro da PixBat, que eu juro pra você, deve ser o mesmo dono da Blaze. Tá? Então, é... Não, não, não. Rapaziada, eu realmente acredito que estamos aí no... no fim ou perto do fim do mercado de influência digital. porque hoje em dia só sobrou golpe. As pessoas estão emprestando a credibilidade e a imagem deles para levantar golpes. Rule of thumb, o que que eu recomendo a vocês? Vai escutar um influenciador? Procure saber se ele é dono daquele bagulho. Se ele tá no CNPJ. Entendeu? Se ele só tem um contrato de publicidade e divulgação, você vai ficar assim, hum... Melhor não. Melhor não.